São tantas catedrais e ruas avenidas No meu mundo, para fitas, das fitas que rodeiam Completo absurdo, é, caminhar por aí Um filme só meu, parece que está bem bom Chega a felicidade Felicidade, felicidade pra quem quer Atravessa muito, estão nas igrejas Muito nos cemitérios A verdade vai chegar O mundo, o país não falta